Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, dessa vez num lugar muito especial, muito especial mesmo. É o Jardim Botânico aqui de Recife. Para você que está me vendo aí no YouTube, você vai poder sentir aí essa energia dessas árvores aqui em torno. Para quem está nos acompanhando no podcast, só sinta a vibração que a gente, quando está num ambiente desse, a nossa própria vibração se altera positivamente, de fato. Então vamos para a sacada de hoje, ok? Em que momento na sua vida você deixou que a sombra, o medo tomasse conta? É hora de iluminar a sua jornada. A sombra, o medo, é só a ausência de luz, de amor. Ressignifique-se. Olha gente, eu não conheço ninguém que não tenha passado por problemas na sua vida, que tenha tido grandes desafios. É até comum que as pessoas passem por grandes desafios. É conhecido, inclusive, em estudos da mente humana, que chama-se da noite escura da alma. Você já teve a sua noite escura da alma? Então, pode ter certeza que todo ser humano passa por isso. Só que a gente precisa escolher dois caminhos. Ou você pode ficar afundado ou afundada lá nessa noite escura da alma, ali só lembrando de negatividades, relembrando dos sofrimentos, se auto-massacrando, se auto-punindo, enfim. Ou você pode olhar para essa noite escura da alma, para o desafio, para aquilo negativo que você passou, e você pode vislumbrar soluções, você pode vislumbrar possibilidades. Então, é esse o caminho que a gente tem apontado. Ou seja, de cada desafio, cada problema, cada doença, são oportunidades. É entender que nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. O que a física quântica está trazendo é exatamente isso. Nós vivemos num universo de infinitas possibilidades. E essas infinitas possibilidades estão à sua disposição. E aí você pode escolher. Você pode escolher se afundar no medo, na desconfiança, na baixa autoestima. Ou você pode escolher se iluminar. Você pode escolher pensar alto. Você pode escolher superar qualquer sentimento de baixa autoestima. E aprender com os desafios. Então, essa é a grande sacada de hoje. Que você possa entender que o que você está vivendo não é o pior dos problemas. Porque todos os seres humanos passam por problemas. A grande diferença é como você está lidando com isso. É a capacidade sua de ressignificar. Ou seja, trazer um novo significado para a sua vida. E poder dar o seu salto quântico na mente. Tá bom? Então está aí a sacada de hoje. Ressignifique. Olhe de uma forma diferente. Reestruture suas crenças para que você traga um novo significado à sua existência. Tá bom? Para você nos acompanhar, dá uma olhada lá no nosso site. portal saúdequanto.com.br No nosso Quantumcast. O podcast que já é um dos mais ouvidos do Brasil. Para que você possa também estar acompanhando através de áudio as nossas sacadas diárias. Tá bom? Então um grande abraço. E amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.